A cena se repete todos os dias e várias vezes, para ir de um bairro ao outro ou apenas sair de casa para trabalhar, só se for pela água, no meio da erosão. É a única saída para a cidade. Nós estamos tendo que andar quatro vezes mais do que a nossa rotina normal. Se a pessoa passar mal, tiver algum problema, precisar de um entregador para trazer um remédio de farmácia, ninguém quer vir mais. Porque a distância com o motoboy tem que vir pela BR, é complicado para eles, eles têm mais gastos, então eles evitam de vir. Quem precisa passar pela Avenida Independência, em Anápolis, a pé, é só no improviso ou enfrentar a dificuldade. De moto, impossível. O entregador até pensou que a situação tinha mudado. Achava que tinha arrumado já, né? Pelo tanto tempo já caiu. É ruim para você que trabalha com entrega? Eu vou dar conta que a entrega minha é bem aqui do outro lado. Aí eu vou ter que dar a volta toda na BR para fazer a entrega que é bem aqui. A ponte se abriu e impediu o acesso entre os bairros de Lourdes e Flamboyant há exatos dois meses. Depois de uma forte chuva que atingiu Anápolis em fevereiro, a adutora rompeu, o asfalto cedeu e essa cratera ficou no lugar. De lá para cá, outras fortes chuvas atingiram a cidade. Era para ter sido encontrado uma solução para os moradores. E o problema, que era para ter sido resolvido logo, só piorou. Eu que tenho salão aqui no Flamboyant, minhas clientes não têm vindo. É minha fonte de renda, é o meu salão. Eu não estou trabalhando. E aí, como que faz, gente? A situação? Até quando nós vamos ficar nessa situação? Até quando? Levar as crianças na escola também é um desafio para o Valdivino. Todos os dias, um risco diferente. Do dia da chuva, eu passei aqui com a água na cintura, com o meu menino mais velho na Cacunda, porque não tinha como eu deixar ele nessa corredeira forte. A prefeitura disse que já contratou uma empresa para fazer a obra no local. O secretário municipal de obras, o Ederson Lopes, falou sobre a situação da Avenida Independência. Nós já contratamos uma empresa em caráter emergencial, porém essa empresa só pode começar a executar os projetos assim que houver realmente o período de estiagem. Então as chuvas têm se prolongado, já estamos no mês de abril, essas chuvas começaram em setembro. Então enquanto não chegar realmente o período de estiagem, nós não podemos executar os projetos que já estão definidos com a empresa contratada.